A reunião extraordinária de plenário da manhã desta quarta-feira, aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, na pauta, dois vetos parciais do governador a proposições de lei aprovadas na Assembleia. Nesse momento, o deputado Rodrigo Lopes faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Os deputados Betão, Binda Ambulância, Bosco, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Júnior, João Magalhães, as deputadas Lute Falcão, Macaê Ivaristo, Maria Clara Marra e os deputados Marquinhos Lemos, Neilando Pimento, Ascara Teixeira, Professor Cleito, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme Zella Viola. O deputado Zella Viola, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Rodrigo Lopes, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens nº 103 e 110 de 2023, 114, 119 e 120 de 2024, encaminhando o requerimento nº 5.423 de 2023 e emenda ao projeto de lei nº 876 de 2019, os vetos nº 6 e 9, o projeto de lei complementar nº 42 de 2024 e o projeto de lei nº 2.112 de 2024, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição nº 35 de 2024, os projetos de lei complementar nº 43 a 45 de 2024, os projetos de lei nº 1.943, 2.079, 2.081, 2.084, 2.085, 2.085, 2.088, 2.089, 2.093, 2.100, 2.103, 2.104, 2.106, 2.108, 2.115, 2.116, 2.122, 2.124 a 2.126, 2.130, 2.131, 2.131, 2.133, 2.135 a 2.137, 2.139 a 2.141, 2.143, 2.144, 2.146, 2.148 a 2.150, 2.152 a 2.153 de 2024. E os requerimentos números 6.120 a 6.145, 6.147 a 6.149, 6.151 a 6.180, 6.182, 6.184, 6.186, 6.188 a 6.199, 6.201, 6.202, 6.206, 6.207, 6.209 a 6.211, 6.213 a 6.220, 6.222 a 6.225, 6.227 a 6.233, 6.235 e 6.251 de 2024. Deixando de ser recebidos nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o parágrafo 3º do artigo 54 do regimento interno, o projeto de lei número 2.101 de 2024 e nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, os requerimentos números 6.146 e 6.150 de 2024. São também encaminhados a presidente das comissões de transporte, do trabalho, de educação, de assuntos municipais, duas de saúde, duas de segurança pública, duas de fiscalização financeira, de administração pública, de cultura, de direitos humanos e de desenvolvimento econômico. Proferem discursos os deputados Caporezo, João Júnior e Antônio Carlos Arantes. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência lê decisões da mesa. Proferidas hoje, prorrogando o prazo de funcionamento das comissões extraordinárias de proteção aos animais, de prevenção e enfrentamento ao câncer e de turismo e gastronomia, até o término do mandato da atual mesa da Assembleia e determinando a realização de consulta pública sobre instituição do Dia Estadual do Psicólogo. Profere decisões, determinando a anexação do Projeto de Lei Complementar nº 4, de 2015, ao Projeto de Lei Complementar nº 42, de 2024, e a anexação do Projeto de Lei nº 678, de 2015, ao Projeto de Lei nº 2.112, de 2024, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Determinando a anexação do Projeto de Lei nº 121, de 2023, ao Projeto de Lei nº 3.419, de 2021, por guardarem semelhança entre si e determinando a anexação do Projeto de Lei nº 91, de 2023, ao Projeto de Lei nº 3.684, de 2022, por guardarem semelhança entre si, tendo em vista a aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.684, de 2022, na forma do substitutivo nº 2. Nesse passo, vê à mesa cada um, por sua vez, acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes, com assento nessa Casa, acordam pela conferida... que seja conferida à deputada Lute Falcão a prerrogativa de nesta... a prerrogativa de requerer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.702, de 2016, considerando o desarquivamento do referido projeto, foi por ela solicitado, seja conferida ao deputado Selim Estrossel a prerrogativa de requerer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.444, de 2018, considerando que o desarquivamento do referido projeto foi por ele solicitado após o que a Presidente profere decisões, acolhendo e determinando o cumprimento dos mencionados acordos. Ato contínuo, a Presidência designa os membros das comissões especiais para emitir parecer sobre os vetos nº 7, de 2023, 8, 10 e 11, de 2024, cada uma por sua vez, informada ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 5.988, 5.989, 5.994 a 5.997, 6.000 a 6.002, 6.007 a 6.009, 6.012, 6.022 a 6.028, 6.039 a 6.041, 6.045, 6.046, 6.049, 6.052, 6.053, 6.104 a 6.107, 6.109 a 6.111, 6.114 a 6.117, 6.120 a 6.122, 6.125, 6.127, 6.128, 6.130, 6.131, 6.133, 6.135, 6.136, 6.140 a 6.142, 6.147 a 6.149, 6.151, 6.188 a 6.199, 6.209 a 6.211, 6.203 a 6.218, 6.223, 6.231 a 6.233, e 6.235 a 6.204 da ciência das comissões, das comunicações hoje apresentadas e defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 5.423 de 2023 e 5.720, 5.532, 5.490 e 6.124 de 2024. A seguir, a presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, declara encerrado nos termos do artigo 244 do Regimento Interno a discussão em turno único dos vetos nº 3 e 4 de 2023, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Em discussão, ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Como nós já estamos em fase de encaminhamento dos vetos, iniciaríamos o veto de turno único 3 de 2023 e necessitamos de quórum qualificado, ou seja, 39 deputados para dar continuidade na votação. Mais uma vez, não existe quórum para dar continuidade, iniciar a votação nesta manhã. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada, fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 17 horas. Levanta-se a reunião. Um bom dia a todas e todos.